Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zeca Lemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! A TVE, emissora de TV educativa sediada em Porto Alegre, foi a primeira a encerrar suas transmissões de sinal analógico. A partir desta quarta-feira, 1º de fevereiro, o sinal será apenas transmitido pela internet ou via conversor digital. A emissora já cumpriu todas as determinações do Ministério das Comunicações para as transmissões por sistema digital. O processo começou em 2013 e se encerra na região metropolitana de Porto Alegre exatamente um ano antes do prazo legal para o apagão analógico. A direção-geral da fundação explica que foi uma decisão de gestão. Desligar um dos transmissores vai representar economia de recursos para a digitalização de mais retransmissoras no interior do estado. Varia em torno de 12 a 15 mil reais de custo de energia. Esse valor, desligando o analógico, vai nos possibilitar uma economia desses valores. Que a gente vai economizar, nós vamos investir realmente no interior. Aqui na região sul, no Rio Grande do Sul especialmente, nós temos mais de 90% já de telespectadores que já estão com sinal digital. Obviamente, alguém vai perder o sinal analógico, vai perder o sinal, mas é uma questão que a lei vai fazer com que as pessoas vão ter que optar entre o analógico digital. O fim do sinal analógico vai atingir 89 municípios da região metropolitana. No interior, a transmissão via satélite continua, garantindo a recepção analógica em casa. Hoje, Itaqui já tem retransmissor digital, mas nove cidades têm projetos enviados ao Ministério e outras oito poderão ser contempladas com esta economia.